Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui com o nosso incrível modo carreira com o Arsenal. Hoje a gente já começa aqui jogando as oitavas de final da UEFA Champions League, onde no sorteio a gente vai enfrentar o Olympique de Marseille, tá bom? Temos o Tottenham ali que vai enfrentar o Leipzig, que é o nosso próximo adversário. Aqui pela Premier League ainda temos esse jogo aqui na FA Cup, né? A gente ainda não vai jogar a FA Cup não, tá? A gente ainda tá enfrentando times razoáveis, né? Estamos na fase 5, que são as oitavas de final. Acho que eu ainda não preciso jogar. Então, sem enrolar muito, a gente já vai para a primeira partida do episódio de hoje, beleza? Contra o Marseille e é isso. O time do Gerson, o Gerson tá de titular, hein? Maravilha, hein, Gerson? Vou fazer vapo em vocês. Dá pra gente ir com o uniforme vermelho? Se bem que não, né? Tá, a gente vai de preto, não tem problema nenhum, não. A gente vai fazer o quê? Testar o novo time do Arsenal, né, rapaziada? Que eu montei no episódio passado com o Leno no gol 88, Rubem Dias e Van Dijk, agora sim, mano. Agora eu tô com a melhor dupla de zaga do universo, Rubem Dias e Van Dijk. Temos o Dunfries, 88, que upou aqui na lateral direita. Agora o Alaba, que é o nosso novo lateral esquerdo. Aí no meio a gente tem Kantei e Pogba, beleza? Temos o Messi aqui armando. Ele upou para o 89, já caiu para o 88. E lá na frente a gente tem agora Mbappé, Albameyang e Odegaard, beleza? É isso, mano. Basicamente é isso. Deixa eu só trocar o Pogba aqui para MC, para ver se ele fica melhor, mano. Vamos testar isso aí. Fechou então, lendário, 4 minutos, estado e velodrome, não sei como se pronuncia. Vamos lá para o jogo contra o Olympique de Marseille. Antes da gente ir para essa partida, não esquece, tá? Deixa o like, que é muito importante, para ajudar na divulgação do vídeo, da série e do canal. Beleza, molecada? E se você for novo, se inscreve aí, tá bom? Tem vídeo aqui todo dia. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que você não perde mais nada, beleza? Agora, para cima do Marseille. Olha só, hein, rapaziada? Estamos fora de casa aqui na França para enfrentar o Olympique de Marseille. Se eu não me engano, acho que foi nas semifinais da Champions League, não tenho certeza. Acho que eu enfrentei o Lyon, mano, nas semifinais da UEFA Europa League, né? Com o Arsson, acho que eu enfrentei o Lyon. E a gente novamente pegando um time francês aqui. Bola rolando, jogo valendo. Vamos lá para cima dos caras, tentar fazer um bom resultado aqui, mano. E é isso. Pela bola do Pogo, mano. Oxi, Rubem Dias. Tá fazendo aqui, Xará? Messi, coloquei. Bolaça, Albameyang vai bater, vamos! Que isso, Albameyang? Pode comemorar. A gente abre o placar. Caraca, o Rubem Dias tocou para o Messi. Olha só o Rubem Dias onde estava. E aí o Messi jogando de meio armador, colocou bola no Albameyang, que mandou para o fundo do gol. E a gente faz 1x0 aqui na França, hein, rapaziada? Vamos que vamos! Meu time é muito ofensivo, mano. A gente está tudo na frente. Messi, coloquei mais uma. Albá, mais um seu! Que isso, mano! Ó, acumulação! Que! Caraca! Mano, eu toquei para o Albá e bati despretensiosamente. Estava pensando aqui porque meu time está muito ofensivo. E olha lá, Albameyang. Albameyang, vamos 2x0. Quinto gol do Albá na Champions League. E eu ainda recebo comentário até hoje. Pô, Brunelli, vem de Albameyang. Não dá, rapaziada. Se fosse para o Albameyang ter saído do time, era para ele ter saído lá no comecinho da série, aqui no Arsenal, né? Quando eu troquei, né? Eu fiz a negociação lá com o Tottenham para trocar ele pelo Kane. No momento em que eu recusei aquela proposta e falei o Albá fica, literalmente, o Albá ficou. E ele não sai por nada, mano. E, ó, a Champions League está quase que virando uma obrigação por causa do time que a gente montou. Se eventualmente a gente for campeão da Champions League, irmão, eu não quero outra pessoa a não ser o Albameyang para levantar a orelhuda para a gente, tá ligado? Basicamente é isso aí. Ó, e bola. Mbappé, coloquei ali, Albameyang, segurou, ó só, Messi! Vamos! É 3x0 no comecinho do primeiro tempo. Tá lá, rapaziada. A gente vai garantindo uma larga vantagem para cima do Olympique de Marseille, sem nem se precisar de jogo de volta, hein? E o Messi já está cansadaço. Passe do Albameyang e o Messi, cara, é... Crack é crack, né, rapaziada? Quando a bola cai no pé, ele dá o jeito. Pugba. Albá. Passa aqui. Ó só, Messi! Mais um? Ah, não é possível. Não é possível, rapaz! Aí o time está jogando por música, tá ligado? O Messi faz o segundo dele e o quarto do Arsenal. Quarto! Rapaz do céu, hein? Rapaz! É, o time está bom, mano. O time está bom. Eu não gosto de resultados assim, porque aconteceu a mesma coisa com o Malmo. A gente venceu por 6x0, um jogo extremamente fácil. E aí depois a gente recebeu a dura consequência da Champions, né? A realidade. Foi 2x2 com o Borussia e a gente perdeu para o Celtic. É, mas vamos lá, mano. Por enquanto está dando bom. Gerson. Vapo, hein, Gerson? E o Vapo, hein, Gerson? Hoje não, né? Boa, Van Dijk. Kanté. Já sabe o que fazer, né, Kanté? Disparar o Albameyang. Vamos... Albameyang, não. Mbappé. Falta o seu. Mbappé. Vamos! É, Vapo neles. Não deu, né, Gerson? Faltava, né? Faltava. Faltava o gol de Mbappé, pô. Faltava. Você tenta, tipo, não forçar a fazer gol e tal. Ah, mas ele foi a contratação mais cara do clube, não sei o quê. Mas faltava um golzinho dele. Eu nem forcei. O Kanté só simplesmente serviu e o Mbappé está lá. O que eu estou gostando do meu time é que está todo mundo se destacando, tá ligado? Os zagueiros estão bem. Os laterais, então, pô, nem preciso falar nada, né? Vocês estão vendo. O meu campo está bem. Tipo, o Odegar era o meio atacante principal. Ele virou ponta. Está um pouco apagado, mas está aparecendo conforme a gente precisa, né, nesse jogo aqui. Aí tem o Messi, que estava na ponta, veio para meio atacante, encaixou. O atacante, principalmente. Mano, o Mbappé, o time todo. Pogba, o Kanté, que acabou, está estreando hoje aí comigo controlando. Então, o time todo está funcionando, rapaziada. Todas as posições, não tem ninguém que está se destacando mais do que ninguém. Claro que, né, a gente tem os nossos favoritos, né? Vocês têm os favoritos de vocês, eu tenho os meus. Mas, mano, o time como 11 está funcionando perfeitamente. O Gerson, depois dessa goleada aqui, pediu para sair. Olha lá, está de saída. Maxi. Calma, Leno! Tira a bola daqui, Leno! Que isso, ainda vai sair jogando, ó. Vamos, toca essa bola rápido. O Gerson, depois desse 5x0, ele falou, irmão, não joga mais aqui. E olha que bolão! No Odegar! Vamos, Odegar! Faz o cruzamento, Odegar! Alba! Vamos! É Hattie Trigg! Alba! Meio Young é 6x0, hein, rapaziada? É o... Ó, e ele mostrou. É para vender esse cara aqui? Acho que não. Vamos, rapaziada. Tem que fazer a substituição, verdade. Alaba está bem cansado. 6x0. Fora o banho de futebol para cima do Olimpique de Marsella, hein, mano? Infelizmente, Olimpique, vocês pegaram um time muito... Motivado. Vou tirar o Alaba aqui que está cansado. A gente vai colocar o Dalot. Está machucado, mas vai jogar. E a gente tem mais quem para substituir. Cara, eu posso fazer o quê? Eu vou tirar o Messi aqui. Vou descer o Messi. Dá para colocar ele de volante? Mas volantão mesmo, mano. Volantão mesmo aqui. Isso. Aí a gente coloca o Kantê para cá. Tranquilo. E aí pega o Nianzou. Aí a gente sobe o... Ah, deixa assim mesmo, mano. Olha como é que fica ali. Dois volantes e o meu campista. Meio que eu estou dando uma recuada no time, digamos assim. Mas é só para poder tirar o Messi do jogo mesmo. Não quero falar nada não, hein. Mas talvez caiba mais. Odegar. Bola na área. Sobe, Rubem Dias. Era para ter deixado o Sebo, irmão. Vamos, Alba. Vamos. Alba. Coloca ali. No Mbappé. Cabe mais. Quem faz seis, faz sete. Manda andar. Não que não dê para fazer ainda, né, mano. Mbappé vai colocar na cabeça do Rubem Dias. Ó. Sobe, Rubem. Ah, na mão do Manda andar. Valeu, mano. Seis a zero. Mbappé, Messi, Messi e Albameyang. Albameyang vai levar a bola para casa de um jogo inesquecível, né, rapaziada? Agora, não querendo ser desumilde. Ó, mas mesmo com essas vaias todas da torcida do Olimpíada de Marseille, precisa jogar o jogo de volta? E ó só, para vocês verem, mano. Estou tão confiante nesse meu time que essa partida aqui contra o Tottenham, eu vou até simular para ver como é que sai o meu time contra um do Big Six. É, simulando, né. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar, mano. O time está muito bom. São 3x1, mano. Gols de Mbappé e 2 do Albameyang. Lenda esse time, velho. E aí a gente tem o jogo agora contra o Newcastle, rapaziada. O time está descansado porque eu coloquei recuperação lá, mas a gente simula agora com o time reserva, beleza? São as oitavas de finais, né, se eu não me engano, da FA Cup. Bora fazer a simulação aqui com o nosso time reserva. A gente vence por 2x0, hein. Quem fez os gols? O Locatelli tomou o cartão e fez o gol. E aí o Albameyang entrou e decidiu, né. Beleza, maravilha, está ótimo. Mudança na tabela e dinheiro da premiação. Como é que ficou esse calendário agora, hein, mano? Tem que dar uma olhada. Ó, vixi, mano. Vou ter que fazer o quê? Time titular, reserva, titular. E aqui contra o United provavelmente vai ser reserva, hein, mano. Se for o time reserva contra o Manchester United, rapaziada, eu nem jogo, hein, mano. Olha só, rapaziada. A gente está ali em primeiro colocado com 74 pontos. 2 na frente do Liverpool. O que eu vou fazer? Time titular e eu vou jogar essa partida. Porque se eu vencer, a gente vai ter uma vantagem boa para cima do Liverpool. E aí eu posso simular contra o Manchester United com o time reserva, infelizmente, tá ligado? Então, beleza. Bora lá para a partida. Além de dar o 4 minutos, é em Anfield, hein, mano. Vamos lá tentar vencer. Vambora, hein, rapaziada. O Anfield está lindo e ensolarado. Mas, né, eu quero vencer os caras. Mano, vamos avançar logo para o jogo. Porque eu não quero perder muito tempo, não, mano. Mano, eu quero trucidar os caras. Mbappé. Boa. Vai. Alba. Isso, Alba. Já tem que começar assim, ó. Batendo nos caras. Vamos! Já tem que começar assim, Xará. Com o artilheiro do time. Arrebentando os caras tudo. Vamos! É um a zero. Blah, meiang. Primeiro lance de jogo, hein. É isso, mano. Bora manter a liderança. Se distanciar um pouquinho mais dos caras. E dar uma respirada, mano. Que essa reta final de Premier League está acirrada entre... É, mano, o campeão sai daqui desse jogo. Desse jogo não, mas vai ser um dos dois, com certeza, né. A gente está bem à frente dos outros times. Mas é isso aí. Bora, Alba. Décimo gol. Oitavo gol na Premier League. Ventancourt. Vou dar um freeze. Vai, 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 Kante. Isso, bora, Kante. Lá em cima. Mbappé. Alba meiang. Passando aqui. Ó, devolve. Ih, vai embora, Mbappé. Vai embora. E o Mbappé, na cara do gol, faz o básico Messi. É pra fazer história. Vamos lá no técnico. Ah, não deu. Eu queria ir lá no técnico. Boa, Messi. É isso. Tá lá. Pra cima, irmão. Por que eu não fiz o gol com o Mbappé? Porque eu não quis. Eu quis tocar pro meio, né. Achei que o Alba meiang ia estar ali. Mas como não estava, pode ser gol do Messi. O importante é que foi o gol. Vem, tá? Ah, sério. Ah, sério. Ah, sério, juizão. Que você vai meter essa pra cima de muá. Mostra o pênalti. Mostra o pênalti. Mano, a bola não relou, velho. Lamentável uma situação dessa. Leno, já sabe o que tem que fazer, hein. Partiu. Leno. Não vai ver replay de gol roubado, não. Bora, pôr. Vai. Mbappé. Faz o seu, garoto. Puxa vida. Tinha que ter batido mais forte, né, mano. É pedido, não? Caraca, porque o Van Dijk estava lá na frente. Leno! O Van Dijk estava lá na frente, mano. Quase que na defesa do Liverpool. Será que ele está achando que é zagueiro do Liverpool ainda? Cantê. Bolão. Messi, 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 Messi. Messi, devolve o favor ao Bameyang. Vamos! Contra-ataque feroz. Por que eu toquei e não fiz gol com o Messi? Porque o Messi recebeu um gol fácil. Nada mais justo do que ele dar um gol fácil também para o Alba Meyang fazer. E já são 3x1. Isso tudo, meus amigos, solamente em primeiro tempo. Nono gol do Alba na Premier League. Vamos! Nossa, salapassou. Bateu, Leno! Alba. Bela bola. Odegaard! Odegaard! Bate para o gol, Odegaard! Vamos! Que golaço! Tá lá! Que massacre, hein, Liverpool? Você é louco? Mano, na moral, rapaziada, o que é isso? O time está jogando fácil demais. O jogo está muito fácil, mano. O Liverpool está vindo todo para cima. Então, rapaziada, como o jogo está fácil, já está 4x1. Eu vou simular o resto da partida, mano. Vou ir para o resultado aqui, beleza? E o jogo acabou 4x1 mesmo. O Kanteis, o Saka e o Smith entraram na partida. E é isso aí. Vencemos 4x1. Jogo pela FA Cup, mano. Vamos pegar o time reserva agora, né, mano? Agora é com a galera do time reserva vencer essa partida aí. Vamos fazer a simulação rápida aqui. A gente vence por 3x0. Messi, Mitlon, Niles e Cauê marcaram. E estamos, acho que, nas quartas de finais, né? Não tenho certeza. E agora, nas semifinais, a gente se deu bem até, né, rapaziada? Vamos pegar o Everton. Não é um adversário tão difícil assim. Se eu não me engano, esse jogo contra o Everton é ir de volta, né, mano? Deixa eu confirmar aqui. Eu vou tentar fazer esses três jogos aqui nesse episódio ainda. Como é que tá? É ir de volta, né, ó. Vamos enfrentar eles aqui pela Copa. Não, não vai ser ir de volta, não. Vai ser um jogo só pela FA Cup. Ah, então maravilha, mano. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vou tentar fazer... Vou fazer esse jogo aqui contra o Olympique de Marseille, beleza? E aí, esse aqui contra o United, eu vou simular com o time reserva. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, ó. É só colocar o time aqui pra... Na verdade, eu simulo com o time titular mesmo. Coloca a recuperação. E basicamente é isso. Fechou? Vamos lá, então, fazer esse jogo contra o Olympique de Marseille. Se tiver muito fácil, a gente simula o restante. Enfim, vamos ver o que a gente faz, mano. Uma coisa que eu vou fazer aqui antes é só colocar o Pogba novamente de MC. Porque... Porque sim, mano. Não sei se tem tanta diferença. Mas vamos lá. Arsenal Stadium, lendário, 4 minutos. Cara, 6x0. Vamos ver quanto que a gente vai meter agora. Vamos nessa, hein. Dessa vez, estamos em casa para receber o Olympique de Marseille. E, mano, olha só, hein. É não perder, tá ligado? Tipo, a gente não precisa ser desumilde pra falar isso. Tipo, é impossível eu tomar 6 ou 7x0 do Olympique de Marseille e não me classificar para as quartas de finais da Liga dos Campeões. Eu posso perder esse jogo aqui por uns 2, 3x0. Mas por 6, mano, acho que é bem impossível. A gente já vai chegando aqui, ó. Com o Messi, já vai colocar ali, ó. 1x0, ó. Já foi, tá ligado? Mano, o Olympique de Marseille não faz nada, tá ligado? E o que eu vou falar? Tá no lendário. Eu sei que, tipo, todo dia tem comentário falando que tá no fácil. Mas esses comentários eu não respondo, eu não bloqueio, eu não bano. Eu só ignoro, tá ligado? Deixo falando sozinho. Acho que é a pior coisa que pode acontecer. Mas... Tá no lendário e é o Olympique de Marseille, tá ligado? E aí a gente já abriu o placar com o Alba Menang. 1x0 no placar, 7 no agregado. Pugba. Mbappi. Oba. Mbappi. Pugba. Ó. Ah, golaço. Mano, se eu fazer mais um, eu vou ter que simular, velho. Não tá legal. Não tá legal. Caraca, que golaço do Pugba, mano. E que passo do Mbappé, ó. Alba, Mbappé, Pugbu, o goleiro saiu, tomou, mano. Nossa senhora. Ludegaard. Alba. Messi. Ó, ó. Mais um, hein, mano. Dá pra ver o gol, ó. Tá ligado? Ah, eu bati fraco, mano. Que... Messi. Alba lá embaixo, lá embaixo. Ó, ó. Mais um, irmão. Vai de direita mesmo. Odegaard! 3x0 com 20 minutos. Cara, o time joga sozinho, tá ligado? Se eu simular daqui pro final da temporada, a gente com certeza ganha a Premier League, FA Cup e Champions League, saca? A gente montou um time muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, velho. Sem condição. Tá lá. 3x0. Tá muito aberto a Olimpíada de Marseille. Muito. Sem condição, hein, mano. Nossa senhora. 4x0 só no primeiro tempo? Mano. Que máquina é essa que eu montei, xara? Rapaziada, me desculpa, hein, mano. Esse... É a primeira vez que eu vou falar isso, mas essa partida aqui pra mim perdeu um pouco a graça, tá? Eu vou... Ir pro resultado direto, mano. Ó, permaneceu 4x0. Beleza, tá bom, mano. 10x0 na agregada. Classificados eliminados. Passamos aí pelo Olimpíada de Marseille. Real passou pela Roma. Leipzig passou pelo Tottenham. O Bayern passou pelo Chelsea. No sufoco, hein, mano. Borussia eliminou o City. O PSG eliminou o Paraty-Nichols. Leão passou pelo Benfica. E o Manchester United passou pelo Barcelona. Rapaziada, é o seguinte. Vou fazer um experimento com vocês aqui, mano. Nosso time ficou bem apelão, né, mano? Ficou bem, bem apelão. Tá, eu quero fazer uma parada. Time titular tá cansado, né? Beleza. Eu vou simular contra o United, mano. E aí, depois desse jogo, a gente descobre quem a gente pega nas quartas de final da Champions League. Porque o time tá muito forte, tá ligado? Tem jogo que a gente leva sufoco e tal, mas a gente não perde já faz um bom tempo com esse time. Então, eu quero simular com o time cansado, mano. É um tipo de experimento? Pode ser. Vamos ver, cara. Se o meu time cansado consegue vencer o United. Consegue. Mbappé abriu. O Hakimi empatou. Kante voltou à frente. O De Gaara ampliou. Lautaro diminuiu. E o Aubameyang fechou. Cara, mesmo cansado, o meu time consegue vencer o Manchester United. Rapaziada. Vou ter que tomar uma decisão aqui grave. Olha lá. Zidane acredita na recuperação do Thiago. Beleza. Galera, antes de eu falar sobre a minha decisão, vamos ver quem a gente vai enfrentar na Champions League, hein, mano? É em 3, 2, 1. Eu só não quero o Bayern de Munique, tá ligado? Putz, que par... Que boca santa, irmão. É o único adversário que eu não queria enfrentar. Por quê? Por que não, mano? O Bayern de Munique é brabo. Mas tá bom. Beleza. Vai ser um bom desafio. Borussia e Manchester United, Lyon e Real Madrid, Leipzig e PSG. Minhas apostas passam... Manchester United, Real Madrid e PSG. Caraca, eu não queria pegar o Borussia, mano. Eu vou fazer o seguinte, molecada. Vou simular aqui com o meu time reserva contra o Brentford, tranquilo. E, ixi, já é o jogo aqui. Beleza. No próximo episódio, então, a gente faz as partidas contra o Bayern de Munique e vê se se classifica. E aí, enquanto eu vou avançando aqui, eu vou conversando com vocês. Eu vou tomar uma decisão. Cara, tô gostando dessa série? Tô. Tá maravilhosa. Vocês tão gostando? Não. É nítido, tá ligado? A maioria do pessoal que me assiste é porque gosta do Brunelli, não do modo carreira. Porque quem assistia o anterior era o pessoal do Corinthians e tudo mais, né? Então, eu vou tomar uma decisão. Eu quero a opinião de vocês. Se vocês puderem comentar a opinião de vocês, mano, seria muito importante pra mim. Rames e Thiago em uma fase nos seus times. Eu vou continuar com essa série aqui até o final. Aí, eu quero que vocês comentem. Eu vou tentar ganhar a Champions League. Meio que é uma obrigação agora com o time que a gente montou. E eu quero que vocês comentem aí. Se quando eu acabar aqui, eu vou até o final da temporada, mano. Se eu não ganhar a Champions League, talvez eu vá pra outro time. Pra qual? Não sei. Vou ver. E se eu ganhar a Champions League, eu não quero ficar pra jogar o Mundial. Eu tava pensando em voltar pro Corinthians, que é o time do começo aqui, né? Voltar pro Corinthians. E aí, tentar ganhar a Copa do Brasil, que a gente não ganhou lá. E tentar ganhar o Mundial. Mas aí, eu só jogaria a Copa do Brasil e, eventualmente, uma final de Libertadores e Mundial. Ou eu posso ir pra outro time. Um outro time da Europa, um outro time do Brasil. Comentem aí, mano. O que eu faço aqui? Porque, querendo ou não, muita gente abandonou essa série porque eu saí do Corinthians. Então, não que eu quero voltar pro Corinthians pra vocês voltarem a assistir. Eu quero fazer alguma coisa diferente aqui pra... Porque até o FIFA 22 ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente venceu aqui, rapaziada, por 2x0. Mais um jogo, né? E, basicamente, é isso, mano. Eu quero que vocês comentem o que eu posso estar fazendo pra melhorar essa série. Se eu continuo no Arsenal. Não, no Arsenal a gente vai continuar, rapaziada. Eu vou até o final da temporada. O objetivo é a Champions League com o Arsenal. E a gente vai conquistar essa Champions League, mano. O adversário mais difícil vai ser agora. O Bayern de Munique, tá ligado? Tenho certeza que vai ser o jogo mais difícil da temporada. E aí você vai saber o desfecho dessa partida aqui. No episódio que sai amanhã pra vocês, beleza? Vou encerrar por aqui, tá? Minha garganta já tá coçando pra caramba. Eu já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, não esquece de apoiar. Deixa no like, tranquilo. E, por favor, comentem bastante, tá? Vou ler e responder todos os comentários desse vídeo, fechou? Valeu, falou. Até a próxima. Eu fui e tchau, molecada. Fui.